A sua pergunta, Sr. Deputado Ricardo Lume, já encarna algum preconceito e algumas crenças. Essas crianças e essas jovens têm todos os apoios que todas as outras crianças e jovens têm na região. Têm acesso à formação, à qualificação profissional, ao encaminhamento, a continuar os seus estudos. Portanto, não podemos aqui distinguir e dizer que essas crianças têm que ter um apoio superior. Essas crianças e jovens têm todo o apoio e o acompanhamento de qualquer criança e jovem na nossa região, preciso, se for o caso.